O Sertão está dentro da gente, o Sertão veio com força em mim. Quanto mais a gente vai envelhecendo, mais essas remanescências da infância da gente vão voltando, vão eclodindo. O Brasil é um país de muitos contrastes. Viajar para entender como as pessoas vivem em lugares distantes e conhecer suas histórias é uma das coisas que mais gosto de fazer. Como médico, estou curioso para saber como a doutora Paula faz para tratar de pacientes portadores de uma doença tão complexa como o linfoma de Hodgkin nessa região. Eu acabo de chegar em Quixadá, a porta de entrada do Sertão Cearense, para encontrar a doutora Paula e mostrar o trabalho que ela faz. Como vai, meu querido? Tudo bem? Seja bem-vindo ao Ceará. Nasceu onde, Paula? Eu nasci em Gravatá, em Pernambuco. Em 1966, né? Escuta, Paula. E quando é que você descobriu essa vontade de fazer medicina? Não estou chamando de vocação. Essa vontade mesmo. Eu acho que quando eu era criança, que eu vivi no Sertão e que eu vi a realidade de sofrimento daquelas pessoas, aquilo tudo me comoveu muito. Eu acho que isso começou... Eu tinha vontade de mudar alguma coisa. Engraçado que na minha família não tem médicos, mas me veio essa coisa, essa vontade muito forte de achar que com a medicina, acolhendo o outro, eu poderia fazer uma diferença. Está seco esse ano, está pesado aqui. Para falar para o senhor a verdade, não é só esse ano. Já vem há quanto tempo? Nós já estamos aqui com seis anos de seco. Seis anos de seco. A gente tem um açude, um suporte bem grande aí atrás, já está com três anos que está seco, rachado, torrado o chão. No Sertão não tem nada, continua não tendo nada. Nós não temos profissionais de hematologia no Sertão. As pessoas viajam 400 quilômetros, 600 quilômetros, 800 quilômetros. Isso, dois dias, dá em torno de 19, 20 horas que a gente está nessa rotina, de seis meses, fazendo essa ida e volta para Fortaleza. Em 15, 15 dias são duas vezes na semana. Eu me interessava por fazer essa entrada no Sertão, para ajudar essas pessoas. E era uma coisa que me comovia muito, as pessoas passarem dias para chegar num hematologista. Paula, eu sou oncologista desde sempre, há mais de 40 anos. E a oncologia teve um avanço absurdo. A doença de Hodgkin, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar na oncologia, a gente curava 20, 30% dos doentes no máximo. Hoje a gente cura 80%. Agora, para curar um doente, você precisa ter os meios para fazer o diagnóstico precoce, se possível, e depois os meios de tratamento. E às vezes, mesmo fazendo tudo certo, com todas as condições ideais, os doentes evoluem mal. E a gente fica muito decepcionado com isso. Se você trata, você perde também. Então, uma coisa que faz parte dessa profissão da gente é perder algumas pessoas. Mas eu me refiro àquelas situações em que você perde, sim, mas você diz, isso aconteceu, porque não tinha necessidade de acontecer. Podia ter tido um desfecho completamente diferente se as condições fossem outras. Não é muito pior isso? É muito pior. É muito pior. Isso é muito doloroso, não é? Todo dia a gente se depara com uma coisa dessas. Todo dia, todos os dias. Eu costumo dizer, quando eu vou para a Europa e que eu converso com médicos que conduzem grandes estudos, eu digo para ele, eu digo, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês não sabem o que é doença de Hodgkin. Na Europa, Drauzio, eles não veem o que a gente vê aqui. Gente com massa quer uma bola de futebol. E eles não veem, não existe isso na Europa. Depois que o pescoço começou a enchar aqui, eu comecei a ver que existia um nódulo aqui e começou a crescer, a desenvolver. Crescendo, crescendo, até ficar no estado. Isso também é ela? Era mais ou menos do tamanho de uma laranja aqui no meu pescoço. O pior é você perder pessoas antes mesmo de elas serem diagnosticadas. É como na época do próprio Hodgkin, que não tinha nada para fazer. São pessoas que não têm a mínima chance de tratamento. Quando você trata uma doença que tem 80, 85% de chance de cura, mas se você trata 100, você vai perder 15 pessoas, você vai perder 20 pessoas. Essas pessoas são pessoas que são como se fossem filhos. Eu tenho netos, eu digo que eu tenho netos porque eu tenho pacientes com doença de Hodgkin que ficaram curados e hoje tem filhos, filhos pequenos. E quanto tempo levou para você ter o resultado dessa biose? Uns 15 dias. E aí quando veio o resultado? Mamãe recebeu, então achei que ela já tinha visto. Ela foi lá na pia lavando a louça, caladinha. Eu cheguei, comecei a ler, aí eu vi que era maligno. E que ser maligno não é câncer, porque eu sabia que fosse benigno não. Mas maligno era câncer. Aí também eu já fiquei assim, alta do chão, mas... Como é, pedi a Deus para mim me controlar. Aí fomos. Meu marido chegou na hora. E o que te leva a insistir nessa coisa de levar a medicina para as pessoas que mais vão sofrer da ausência dela no sertão do Ceará? Eu venho desse lugar, eu venho do sertão. Quando eu converso com essas pessoas, essas pessoas falam um dialeto, uma língua. Elas têm uma forma de agir, de atuar, que fala muito firme no meu coração. Essa coisa da seca, do sertão, da resiliência vai para o corpo delas, para a alma delas. E elas, quando encaram a doença, encaram com essa braveza. Com a mesma braveza que elas escavam, essa terra pedregosa e dura, elas escavam também a vontade que elas têm de ficar boas, de ficar curadas, sabe? É uma coisa que me comove isso, sabe? Me comove essa bravura que eles têm. E essa falta de tudo que eles têm também. Sem necessidade, sabe? Me comove demais essa... Essa falta, essa escassez, entendeu? Então, eu tenho vontade de arribar também. Mas eu fico aqui, porque eu acho que é o que eu tenho que fazer. Essa coisa de ver a Maria que vende uma vaca e sai do sertão. Uma mulher que nunca saiu de casa, que nunca viu o mar, que nunca fez nada, nunca teve autonomia de nada e que toma essa atitude de ir além. Então, isso é uma coisa que me comove muito. Que vai para se tratar em Fortaleza. Que vai para se tratar em Fortaleza. Então, assim, o que eu puder fazer para melhorar a condição dessas pessoas, eu vou fazer, porque eu sinto como se essas pessoas fossem da minha própria família. É como se fossem da minha gente, entendeu? A minha gente. Acho que o sertão é a minha gente. Eu acho que eu vejo essas pessoas como se fossem a minha gente mesmo. Me dá um beijo. Me dá um beijo. Me dá um beijo. Percorri 3 mil quilômetros para documentar histórias. Fui na casa das pessoas, ouvi suas trajetórias, escutei com emoção suas perdas e vitórias.